O Amigo Vai curtir com quem quiser Já ouvi dizer que você anda chorando Sempre falando que esta mulher é sua Juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certa mulher da rua Juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar Em certa mulher da rua Esta mulher não é sua E minha também não é Esta mulher não é sua E minha também não é Viver só no abandono Esta mulher não tem dono Ela é de quem quiser Viver só no abandono Esta mulher não tem dono Ela é de quem quiser Esta mulher não é sua Você pode acreditar Esta mulher não é sua Você pode acreditar Viver por aí jogada Sem carinho abandonada Sem carinho abandonada Sem ninguém pra lhe amar Esta mulher não tem dono Esta mulher não é sua E minha também não é sua Viver só no abandono Esta mulher não tem dono Esta mulher não tem dono Ela é de quem quiser Essa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Essa mulher não tem dono Ainda não tem dono Essa mulher não tem dono Ela é de quem quiser O que é isso?